Olá meus amigos inscritos no canal, olha aí, estamos aqui hoje trocando um teclado colocando um teclado perolado no acordeon aí, quase terminando depois vamos ter que montar a máquina de registro, tá vendo? isso aqui é uma piatanese, estamos ajeitando ela ali beleza meus amigos do canal, hoje a noite tem live de novo, tá bom? assista a nossa live aí, venha passar um pouquinho os momentos junto com nós fizemos um polimento nela, como é que está espelhando polimento e agora estamos dando uma ajeitada aí nas teclas dela, olha aí estamos ajeitando gente, se inscreve no nosso canal você que é fã do nosso trabalho, fã da sua top acordeões a melhor revenda de acordeon do Brasil não caia em golpe, não compre de outro, venha para cá que aqui é melhor valeu!